Eu tive um amor Amor tão bonito Daqueles que matam Com sabor e saudade Meu ex-amor Olá amigos, vamos a mais uma videoaula Hoje eu vou fazer a videoaula da música Meu ex-amor, do Amado Batista Uma música muito legal que o pessoal pediu aí E está saindo aí pra vocês Uma videoaula no tom de mim maior Então a videoaula desta música Ela começa aqui Fazer ela bem lentinha Usando aqui uma guitarra É uma Electric Guitar Marca aqui Guitarra do próprio teclado mesmo Electric Guitar Começando aqui E aí Amém. É isso aí, é bem tranquilo, só fazer essa bem certinha, legal, fica show de bola, pegar passo a passo aqui, é uma música fácil, lembrando que esse ritmo a gente tem ele disponível para venda também, se você quiser adquirir, pode entrar em contato com a gente, aí que a gente tem esse ritmo disponível para venda. A mão esquerda aqui então, é Mi, Si e Lá, né? Então, vamos mais aqui, ó. Vai com o Mi. Si, né? Lá. E aí, mais o Si, né? É bem tranquilo, até cantando. Ok? Então, essa é a videoaula de hoje.